Poema É a luz que brilha lá no céu Poema É ter saudades de alguém Que a gente quer e que não vem Poema É a noite escura de amargura Poema É a luz que brilha lá no céu Poema É ter saudades de alguém Que a gente quer e que não vem Poema É o cantar do passarinho Que vive ao léu, perdeu seu ninho É a esperança de encontrar Poema É a solidão da madrugada O ebro triste na calçada Querendo a lua namorar Que vive ao léu, perdeu seu ninho Que vive ao léu, perdeu seu ninho Poema Poema É o cantar do passarinho Que vive ao léu, perdeu seu ninho É a esperança de encontrar Poema É a solidão da madrugada O ebro triste na calçada Querendo a lua namorar O ebro triste na calçada Porque é a feliz Que vive ao léu, perdeu seu ninho Cara Legenda Adriana Zanotto